Te vi, já te quis, me vi tão feliz Um amor que pra mim era sonho Surpreendente provar o que eu só ouvi falar E você resolveu me mostrar Logo eu que nem pensava, eu não imaginava te merecer E agora sou o dono desse amor, eu nem quero saber porquê Eu só preciso viver o resto dessa vida com você Eu que nem pensava, eu não imaginava te merecer E agora sou o dono desse amor, eu nem quero saber porquê Eu só preciso viver o resto dessa vida com você O resto dessa vida com você E agora sou o dono desse amor, eu não imaginava te merecer E agora sou o dono desse amor, eu não imaginava te merecer E agora sou o dono desse amor